Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, chegou o grande dia. Hoje, nesse vídeo, você vai conhecer a história do maior cantor de Arrocha. Hoje, você vai conhecer a história de Pablo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Agenô Apolinário dos Santos Neto, popularmente conhecido como Pablo, filho de Dona Vera e de seu Agenô. Pablo nasceu no dia 14 de outubro de 1985, na cidade de Candeias, Bahia. Uma infância bastante sofrida, Pablo que vem de uma família humilde, mas que com a música conseguiu vencer na vida. Pablo passou toda a sua infância morando em uma casa de barro. E toda vez que chovia, molhava tudo dentro de casa. Em uma fase de sua vida, o mesmo já chegou a morar em Sergipe. E para suplico às necessidades dentro de casa, ele trabalhou de vender picolé, vender garrafadas de remédios, vender coco e de pegar carregos na frente dos supermercados. E esses trabalhos eram todos paralelos, já que Pablo tinha o sonho de ser cantor, porém ainda não dava para sobreviver da música. E em entrevista, Pablo fala que em sua infância cantava de graça, pois o único cachê que ele recebia era dinheiro que os clientes colocavam em seu bolso. E curiosamente, de uma maneira meio que inusitada, ele começou na música ao lado de seu pai e seu Agenô. Seu pai lhe batia para ele começar a cantar. Pablo ressalta que sua infância não foi uma das mais felizes, já que ele na época tinha em torno de 6 a 10 anos de idade e já tinha muita responsabilidade para uma criança de sua idade. E ele começa a se apresentar em bazinhos da região juntamente com seu Agenô. Na época, seu pai era tecladista e ele vocalista. E os dois formavam a dupla Bico de Ouro e seu filho. E o gênero que ele cantava era seresta. Pablo ressalta que as músicas que ele cantava eram mais de cantores sertanejos, já que o gênero sertanejo era bastante fluente na época. E ele se inspirava em Dixoriano, Reginaldo Rossi e outros grandes nomes da música brasileira. Agenô passou a se chamar Pablo depois que um amigo seu, policial militar, pediu para ele colocar Pablo como nome artístico, o que seria mais conveniente para um cantor. Anteriormente, eu falei que Pablo tinha morado em Sergipe, porém ele não chegou a ficar muito tempo, pois tudo começou quando seus pais resolveram se mudar para lá, mais precisamente para a cidade de Largato. Porém, chegando lá, ele não se sentiu confortável e tinha muita saudade de sua terra natal. E tinha um rapaz que fazia transporte de Sergipe para Bahia, foi quando Pablo resolveu fugir de casa com desculpa de visitar sua irmã. E ele veio para Candeias, e chegando em sua cidade natal, ele formou a dupla com Gilson. Porém, a dupla acaba que não dá certo, pois Gilson, que era tecladista, resolveu acabar com a dupla, pois ele iria morar no Rio de Janeiro. Mas antes de ser um amigo, ex-tecladista, ia embora para o Rio de Janeiro, eles foram num show da banda Asas Livres no mercado cultural de Candeias. E por coincidência, era o último show de Lauro Brasil pela banda. Foi quando Gilson, tecladista, que era da cidade de Madre de Deus, pediu para Jailto para cuidar de Pablo, pois ele iria embora. E nesse mesmo dia, Pablo passou a morar com Jailto. E no outro dia, eles começaram a ensaiar para a gravação do CD. E Pablo vira cantor principal da banda, e sendo vocalista da banda, as coisas começaram a dar certo. E nesse meio-í, ele conhece Adriele, sua esposa, e estão juntos até hoje. Pablo ainda ressalta que a primeira coisa que ele fez, logo após a juntar uma boa grana, foi comprar um apartamento para sua mãe, e depois o dele. E com 19 anos de idade, ele perde a sua mãe, vítima de um AVC. Dona Vera tinha 45 anos. Como vocês sabem, o canal Emerson Isley é voltado ao Arrocha. E aqui no canal, eu já fiz a história da banda Asas Livres e do grupo Arrocha. As duas bandas que Pablo participou até chegar a tão sonhada carreira solo. Então, a seguir, eu vou deixar um trecho das duas histórias. A banda Asas Livres foi fundada em dezembro de 1986, em São Francisco do Conde, Bahia. A banda foi criada pelos irmãos Jailto Barbosa, Gilson José Nilton e Jurancy Santos Barbosa. O nome Asas Livres surgiu quando ambos estavam procurando o nome para colocar na banda, e apareceu seu primo com o nome Asas Livres escrito atrás de sua camisa. E o primeiro vocalista da banda foi Lauro Brasil. E no início, a banda Asas Livres era de Axé. E o seu criador, Jailto Barbosa, sentindo que o Axé era muito competitivo, ele muda a banda Asas Livres para o ritmo de Seresta. E foi a partir daí que Lauro Brasil começa a usar a expressão Arrocha, arrocha, que era para apertar a parceira de dança, e devido a essa expressão e a sensualidade da dança, surgiu um gênero que logo ia tomar conta de todo o Brasil. O Arrocha E no ano de 1999, Lauro Brasil sai da banda. E Jailto Barbosa faz o convite a Pablo, que na época tinha em torno de 14 a 15 anos. Onde Pablo, com a sua voz marcante, reforçou mais o gênero. E nesse mesmo período, Jailto Barbosa, junto com Alana Graziella, compôs a música Tudo Azul. E com certeza, a música Tudo Azul virou o hino do Arrocha. E no ano 2000, a banda começa a fazer sucesso em boa parte do cenário nacional. E em 2002, a banda lança um disco intitulado como O Fenômeno, onde na época o disco vendeu mais de 50 mil cópias. E o Arrocha assim começa a ter nome em todo o Brasil. E isso com o Pablo no vocal. Tudo Azul Lindo como a cor do mar Com minha alma cheia De sentimentos Escreveres com sangue E diante de tanto sucesso, a banda viu necessidade de colocar mais um cantor. E entre os anos de 2002 a 2003, Nelsinho entra na banda, onde fica no vocal Nelsinho e Pablo. E eles juntos gravaram um CD. E no início de 2004, Pablo e Nelsinho saem da banda Asas Livres e vão para o grupo Arrocha. No início do ano de 2004, surgiu uma banda de grande sucesso nacional no gênero, o grupo Arrocha. Onde segundo algumas informações que até hoje não foram concretizadas, os empresários da banda Grupo Arrocha eram os mesmos da banda Asas Livres. Onde algumas pessoas falam que com o grande sucesso da banda Asas Livres na época, e com o crescimento do gênero, os empresários viram a grande oportunidade de criar uma banda para dar seguimento ao gênero, cujo nome, Grupo Arrocha. O nome da banda seria uma grande homenagem aos gêneros que os empresários da banda Asas Livres tinham criado. E por coincidência ou não, os primeiros vocalistas do grupo Arrocha vieram da banda Asas Livres. Pablo e Nelsinho. Onde até hoje os fãs não entenderam o porquê da saída dos dois da banda Asas Livres. Já que eles saíram da banda no melhor momento, a banda estava no auge dos auges. Talvez essa seja a verdadeira hipótese dos fãs que acompanhavam a banda na época. Mas e você? O que você acha? Os mesmos empresários da banda Asas Livres eram o mesmo empresário do Grupo Arrocha? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. E como eu estava falando anteriormente, em janeiro de 2004, Pablo e Nelsinho saíram da banda Asas Livres. E foram para o Grupo Arrocha. E em menos de um mês, eles lançaram um CD. E como eles vieram da banda Asas Livres, o primeiro disco da banda foi intitulado como Grupo Arrocha de Asas Novas. Para esperar, pelo momento que os dois vinham vivendo na banda Asas Livres, o primeiro CD do Grupo Arrocha foi um verdadeiro sucesso. E como eles já vinham badalado de suas ex-bandas, entraram bem forte no mercado. E no mesmo ano, o grupo participou do programa do Domingão do Fostão. E no mesmo ano também, a banda participou do evento chamado Reino do Arrocha no Parque de Exposição de Salvador. O evento que reunia os melhores artistas do Arrocha na época. No fim de 2004, a banda lança mais um disco. Dessa vez intitulado como Grupo Arrocha, Boleros e Dendê. E em 2005, a banda lança outro disco, intitulado como Volume 2. E com a música Voar Livre, a banda se consagra em todo o cenário nacional. E no mesmo ano, a banda lança mais um disco, intitulado como Em Ritmo de Brega. E no final do mesmo ano, o grupo Arrocha gravou um DVD ao vivo em Salvador. E os ingressos se esgotaram para a gravação. E só em 2006, o DVD foi apresentado ao público. E no mesmo ano, a banda lança mais um disco, intitulado como Grupo Arrocha no Parque de Exposição de Salvador. E é também, em 2006, mais precisamente no segundo semestre, o grupo anuncia a saída de Nelsinho da banda. Onde fica somente Pablo no vocal. E através de um acordo, entre ambas as partes, o grupo deixa de se chamar Grupo Arrocha para se chamar Pablo e Grupo Arrocha. E em 2006, a banda lança seu primeiro CD com Pablo no vocal. E como os fãs já vinham imaginando, em 2007, a banda disparou e fez sucesso em todo o cenário nacional. Em 2008, a banda lança mais um disco, intitulado como Bailão do Arrocha. Onde a banda acaba de se consagrar com a música Lady B. E já no ano de 2009, a banda lança mais um disco, intitulado como Bailão do Arrocha 2. E também no mesmo ano, a banda lança mais um DVD ao vivo em Salvador. E em 2010, Pablo resolve sair da banda. E cria sua própria empresa de produção, a AG Produções. E vai para o seu próprio projeto, Pablo, a voz romana. E se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley. Pois é, o canal Emerson Easley é o principal canal de Arrocha da Bahia. Como vocês viram, eu estava fazendo a história de Pablo. Mas aqui no canal já tem a história do grupo Arrocha e da banda Asas Livres. E Pablo passou pelas duas e as três histórias estão inclusas nessa só. Mas vocês podem estar revendo as outras duas histórias, porque o link está aqui na descrição. E como eu citei anteriormente, em 2010, com uma bagagem de 10 anos de carreira, 9 CDs e 3 DVDs gravados, Pablo inicia tão sonhada carreira solo como Pablo, a voz romântica, com uma produtora independente. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro CD mantendo as origens. E ainda no mesmo ano, ele lançou seu primeiro DVD em carreira solo em Aracaju, comemorando 10 anos de carreira. Pablo! A voz romântica! A voz romântica! A voz romântica! Não posso ver-te triste Porque me marco Teu semblante infeliz Meu doce amor Devido as diretrizes do Youtube Não está permitindo nós colocarmos mais músicas de cantores nos nossos vídeos Eu não vou estar mais colocando música de Pablo Para não levar um strike E em novembro de 2011 Ele lançou seu segundo CD Ao vivo no Bahia Café Hall Onde na gravação do disco esgotaram os ingressos E em 2012 com dezenas de apresentações E participações em projetos e ensaios de grandes artistas Pablo marcou presença nos principais eventos Como Muco e Verão Paraia do Naná Ensaio do Parangolé Melhor Segunda-feira do Mundo com a Harmonia do Samba Ensaio do Holodum Escolha do Rei Momo Entre outros Naquele momento Pablo já era considerado o Rei do Arrocha E seus shows deixaram de custar trinta mil para custar mais de cento e cinquenta mil reais E a partir da música O Homem Não Chora Pablo fica conhecido nacionalmente E nessa mesma época O mesmo assina o contrato com a Som Livre Sendo assim o primeiro cantor de Arrocha a assinar com a gravadora Com certeza para mim falar a história de Pablo aqui para vocês Eu teria que ficar duas, três ou até quatro horas Porque a história de Pablo é muito longa E vai muito além do que vinte ou trinta minutos Mas eu fiz aqui um breve resumo da discografia do cantor desde carreira solo Pablo, a voz romântica, volume 1, 2010 Pablo, 10 anos de carreira, ao vivo em Aracaju, 2011, CD e DVD Pablo, a voz romântica, volume 2, 2012 Pablo, a voz romântica, volume 3, 2013, CD Pablo, a voz romântica, Arrocha Brasil, 2013, CD e DVD É só dizer que sim, 2014, CD e som livre Desculpa aí, 2015, CD e som livre Um novo passo, 2016, CD e som livre Pablo e amigos no boteco, 2018, CD e DVD som livre Se você acha que um cantor faz sucesso com uma música só Vejam só o histórico de Pablo desde a banda Asas Livres Tudo Azul, Cristina, Nosso Juramento, Doce Tentação, Perigo, Voar Livre, Casa ao Lado, Pecado de Amor Sem você tomar um beijo bom, Baby, Casa Vazia Quase me chamou de amor, Peguei pra ver Malhado e gostoso, Bilu Bilu, Ao Sabor do Vento, Desculpa aí Desapeguei, Ela Ligou, Fala a Verdade pra Ele, Será que já era? Entre várias outras Eu poderia estar falando aqui, como eu falei anteriormente Duas ou três horas de músicas de sucesso na voz de Pablo Mas como o tempo aqui do Youtube é curto E com certeza, você que assistiu esse vídeo Você vai deixar o like porque você com certeza Gostou dessa história É bom a gente ressaltar que Pablo também Já teve música tema de novela da Rede Globo E em 2019, Pablo se juntou com Asas Livres Para fazer Pablo e Asas Livres Retro Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Comente aqui embaixo o que você achou que faltou na história de Pablo Comente também o que vocês acharam dessa história E comente também qual história que você quer ver No próximo vídeo do canal Emerson Weasley Se você gostou, como de costume É só se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Bom, um abraço e até o próximo